Foi deflagrada nesta terça-feira a Operação Muralha 1, presta atenção, da Polícia Federal. O objetivo é desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal e associação criminosa decorrente da entrada ilegal de brasileiros em países estrangeiros. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas dos envolvidos na cidade de Ubaporanga. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos e quatro veículos. O nome da operação faz referência à barreira imposta pelo próprio Estado brasileiro para interromper a promoção ilegal de imigrantes. Está aí a Operação Muralha. Nossa região leste, de vez ou outra, tem uma ação dessa aí da Polícia Federal. Aí eu já vou avisando aqui que o pessoal depois enche a minha caixa de mensagem à tarde, lá no Instagram e também no Facebook. E o nome das pessoas que foram conduzidas. A polícia não revela os nomes. É, tem uma lei de abuso de autoridade que impõe as autoridades policiais a não revelarem o nome das pessoas porque nós estamos no Estado de Direito. A pessoa só pode ser considerada culpada após a sentença penal condenatória, transitar em julgado, não couber mais recurso e por aí vai, né? É, então, antes que você me pergunte, eu não sei quem foi preso. Eu sei que a Polícia Federal que foi lá, cumpriu. Se tiver mais curioso, tem que ir lá, né? Na polícia e perguntar lá. Chega lá o delegado de comércio e não falou lá o nome das pessoas. Se eu puder me falar aqui, que eu estou curioso. Eu gosto de falar isso. Porque tem gente que acha que a gente não fala, porque tem medo de que ele está sendo conduzido. Ué, manda revelar os nomes e você vê se não fala. Ah, não revela. Para que eu vou ficar perguntando?